Tá gravando, tá gravando Me casa, me casa, e é isso Pra casa agora Ai mano, três horas, pera Três horas Deitar aqui o retrovisa Fome da porra, mano Estamos aqui no centro Estamos aqui no centro Eita porra, me levei a moto Tá deserto Deserto não, não é porque tá passando Mas já foi pior Mas tá deserto de qualquer forma Pra uma segunda-feira Cê é louco Tá tenso, hein, mano Pra casa Comi lasanha Lasanha Ai mano Como eu gosto desses ventos Isso é louco Não tem coisa melhor, velho Isso é louco Ah Ateazinho ali, então Bora pra ir Bora pra ir Opa Eu nem vi a bike, hein, mano Pra ir passar direto na bike Nem vi, viado Cê é louco Ihhh Ihhh Ateazinho aqui Eita Vixe Aqui é a torre, mano Eu esqueci que é o nome dessa avenida, velho Rapaz Vai lá, tu Não vai até Quero que tempo Ali é nova Não tem essa porra, não Agora é buraco, viu Cê é louco Buraco, viu É buraco, mano Cê é louco, mano Nossa, cê é louco, mano Tá aí de lado de caminhão Não gosta de estar de lado de caminhão, não Não gosta de estar atrás de caminhão, não Cê é louco Cê é um paluxo Cê é louco Cê é louco Eu tinha ido ali na evolução da moto Comprar uma festa pra moto Por isso que eu tô chegando no meio Caralho, mano Que golfe, viado Vai lá, viado Esse sonho, mano É esse golfe, mano É um golfe Não, é um polo, caralho Há 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 Cê é louco, mano É muito massa, viado Há O cara foi junto, mano Cê é louco Carro foda, velho Cê tá maluco, já Ali é sonho, hein, mano Cê é louco Aliás, safa, mano Carinha é foda, hein, rapaz Deve bugar, mano Deve bugar os fluxos Cê é louco É isso aí, mano Vem breve, estarei também realizando o meu sonho, velho Seu calmo, cara Não importa se põe um felta, um gol Não importa, mano Não importa, velho Ela está bugando o fundo Cê é louco Oi, tia Ai, não, tia Qual foi, mano? É esse fim, velho E eu achando que era um pingo Era um polo Sei lá, mano Se eu não vou me enviar Eu não manjo muito de carro, tá ligado? Mas É do estilo que eu pudo, velho É do estilo que eu gosto, mano É do estilo que eu gosto, mano Eu não gosto de carro importado, não, velho Ó a motoca ali, viado Cê é louco Não é minta Pois é, pelas Só não consegue aquele que realmente não quer, tá ligado? Porque aquele que insiste nos seus sonhos Realiza, mano Realiza Cê é louco Tentei que a vinteira Tava batendo um ventão da porra na cara É isso aí, mano Tô agora aqui no bancário Bora, Pini Buraco, tudo bem? Isso aí Isso aí, mano Caralho, mano Quero fazer um barulho nessas motos, hein, velho Trocar o canto, sei lá Bora, cara Bora, cara Bora, filho Viu, 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 viu Viu Tá louco, amor Ah, não Rapaz Não adianta a galera que está acontecendo aqui, olha que vazio e exame de tudo, caralho, barroco, é que fizeram o acelerador, velho, a cadeada, se eu ver a mina lá, mano, no farol, eu vou comprar uma bala pra ela, uma balinha, eu fiz a dia, tá ligado, é muito bom, mano, é aquela, velho, que é pouco, mano, Pra mim pode ser muito pra ela, R$1,00, R$1,00 isso aí não vai fazer falta, tá ligado, mas pra ela, mano, já é uma ajuda da porra, cadê a chata aqui, cadê a chata, eu gravei, gravei, desculpa, dá chata, os caras gatinhos, é engraçado, os caras gatinhos, ele primeiro entra pra depois dar chata, tá ligado, Aí pode, filho, aí pode, ó, dá que assim, ó, fiz o outro acertinho, depois paro, de lado, é isso, mano, então, parece que a mina não tá no final, velho, ou deve ser já vendida parada e foi pra casa mais cedo, né, mano, pode ser isso também, mas não é isso, velho, tá gravando? Papai! O que é isso? Caralho, caralho, caralho Atrás, vento azão Caralho Caralho